É feio você gravar um vídeo e mostrar a sua louça na sua casa, porque você não lava E aí pessoal, eu tô aqui hoje pra fazer uma coisa bem diferente no canal Gente, tô com olho vermelho, não é porque eu fumei maconha, que eu não fumo maconha É porque eu tô gripado, tô com febre, meu corpo tá doendo, eu não quero deitar Mas eu tô aqui hoje, mas não vedo, minha voz tá roxa É bem engraçado, a minha mãe tá fumando, tá avisada pra mim, mas enfim Hoje eu vou ensinar vocês a fazer pipoca de micro-ondas, sem ser aquela comprada Mas sim, é aquela de cinema, sabe? Aquela que tem um cheiro gostoso, que impregna nosso nariz, não sei mais Que é caro, né? Mas hoje eu vou ensinar de um jeito fácil, rápido e sem complicações Vamos lá Vai ter hora ou é? Então pessoal, você vai precisar de uma tigela de vidro bem grosso Porque se você pôr prato fino ou alguma outra tigela que é fina no micro-ondas, ela vai estourar Um pouco de margarina, não tudo, não precisa ser quase, mas é a melhor Pipoca, né? Porque eu tô ensinando vocês a fazer pipoca Se a gente é pipoca, né, compra E colher a gosto Colher a gosto E sal, tá? Vamos agora pro modo de preparo, que é super rápido e simples Secado um pouquinho de margarina, manteiga ou qualquer coisa for Coloque dentro Secado um pouquinho de pipoca Não coloque muito, senão dá muito pipoca e transborda no micro-ondas, aí fica uma nojeira Aí você pega a pipoca Aí você pega a colher e mexe bastante Só Vocês vão colocar na onde a pipoca Não é nesse lugar, gente É no micro-ondas Aqui fica bem claro pra vocês que precisa de uma tampa de micro-ondas própria Assim não vai tudo pra fora, né? Se não, a gente só bora esse de... Voltando Você põe aqui dentro Aí você põe assim, ó A opção pipoca Que vai tá aqui no micro-ondas Nessa longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar A esperança de ser doida Peruga Nós esperamos estar de ser campeão Fiquem de olho no micro-ondas, né? Porque senão sai a tampa de lá de dentro Aí suja tudo no micro-ondas Ficou pronto a pipoca, gente Vamos agora Ó Aí você tira daqui Ó como fica a pipoca Fica super macia Colocando, tá? E fica muito bom, né? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixem aqui embaixo Me sigam nas redes sociais E até amanhã Com o próximo VEDA Toma, aí pode comer Mentira Tchau 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 Tchau